Nesse pique, metralha dos baile, só Madelão, só Madelão, só Madelão, só Madelão DJ Titi tá tocando e o bailão tá estralando Bruninho que tá tocando e o bailão tá estralando Ela vem jogando, vem jogando, sarrando a buceta e eu vou metralhando Vem, ela quer putaria, vem, ela quer putaria Vem passando jareca, roçando jareca, roçando jareca na cara dos cria Vem, ela quer putaria Vem passando jareca, roçando jareca, roçando jareca na cara dos cria Mais uma do Titi Mais uma do Titi Ih, caralho Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho e PZS E aí Bruninho e PZS, vamo mostrar como bons trabalham Música Das Song DJ Titi tá tocando e o bailão tá estralando Vem jogando, vem jogando, sarrando a buceta no pau dos malbs Ela vem jogando, vem jogando, sarrando a buceta que eu vou metralhando Vem ela que é putaria, vem ela que é putaria Vem passando jareca, roçando jareca, roçando jareca na cara dos cria Vem ela que é putaria, vem ela que é putaria Vem passando jareca, roçando jareca na cara dos cria